Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Lutomich e vamos que vamos para mais uma dádiva matinal. Dessa vez vamos fazer uma incrementação aqui porque hoje é dia dos namorados e aí nós merecemos sim um recadinho de amor, não é mesmo? Então hoje o recado dos guias e mentores, além do recado dos guias e mentores, é um recadinho para o amor, tá certo? Para isso eu trouxe aqui duas energias, o sol e o elefantinho. Enquanto vocês escolhem, eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês, um beijo no coração de cada um de vocês. Gostaria de dizer, expressar a minha alegria de ver o canal crescendo, atingindo mais e mais pessoas e eu devo isso a vocês também, né? Então eu venho aqui agradecer e retribuir o carinho de todos vocês. Muito obrigada a todos vocês que assistem aos vídeos, que curtem, comentam, compartilham. Fico muito feliz com essa interação com todos vocês, tá certo? E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e venha participar conosco dessa energia incrível de auto-desenvolvimento através do tarô. A pessoa chega e fica sem ar. Tem uma ansiedade aqui para os dias dos namorados, uma ansiedade para os dias dos namorados. Vamos lá ver quais são as energias, né? Para esse dia tão especial. Roda da Fortuna. 5 de Ouros O Eremita Vou ajeitar assim, ó As de Ouros Recadinho para o amor As de Copas Indo com a correnteza Maturidade As de Ouros de novo 6 de Copas Uau! Que energia bonita 7 de Paus 7 de Espadas E 2 de Copas É tempo de manifestar o amor É tempo de manifestar o amor para você aí que se conectou aqui com a opção número 1 Tá certo? Qual que é a energia aqui? Grandes mudanças a caminho Grandes mudanças para manifestar o amor Tá certo? Se você Se você já tem o amor, né? Para renovar esse amor Para algumas pessoas Para algumas pessoas O que eu sinto aqui é Você terminou um relacionamento Tá? Para a maioria das pessoas aqui Você terminou aí um relacionamento Você deixou para trás, né? Ou você vem sozinho Sozinho há muito tempo Sem um relacionamento Sério E é tempo de mudança É tempo de mudar Esse status aí Tá certo? Um compromisso vindo ao seu encontro Essa é a energia aqui Para o seu dia dos namorados Um compromisso vindo ao seu encontro Algo novo Algo novo e concreto Tá certo? Uma relação Uma relação que traz aqui Encontro de almas Muito possivelmente A sua alma gêmea, né? Trazendo aí muita amorosidade Então é tempo de mudança É tempo de deixar para trás A escassez no amor É tempo de deixar para trás A solidão, né? E manifestar aquele amor Que você tanto deseja Agora Existe uma orientação aqui Cuidado com essa energia Né? Se você está vibrando Na solidão Se você está vibrando aí Com o coração triste Por estar só Não fique Tá certo? Se dê esse presente De florescer, né? Amadureça essa questão E lembre-se Que você precisa se libertar Dessa energia E abrir espaço Na sua energia Para que esse amor Se manifeste Tá certo? Porque o que existe aqui É exatamente A sua manifestação De desejo, né? A manifestação Do seu amor E é importante Que você Se liberte Dessa energia Para que você Não se sabote Nessa relação Tá certo? Vou tirar aqui O Ogan E para quem está Num relacionamento Para quem está Num relacionamento O que eu tenho a dizer aqui É uma renovação De votos, né? Com essa pessoa Aí Tá? Então Se você Se você Não é uma relação De votos Não Pera aí, gente Que essa energia Tá confusa Para quem está Num relacionamento Identificar aqui Tá? Essa mensagem aqui Para quem está Num relacionamento Vai para pessoas Que estão se sentindo Só num relacionamento Existe aqui Uma Uma energia De estar se sentindo Só num relacionamento E vem mudanças Aí Tá certo? Mudanças Muito provavelmente Alguém Novo Ou Alguém Ressurgindo Do seu passado Mas o que eu sinto Aqui é mais Alguém novo Tá certo? Que vem trazer Mudanças Aí Então Muito provavelmente Você vai ser Surpreendido Surpreendida Pelo universo Tá certo? Essa relação Que você está Né? Para você Que está Num relacionamento Para quem está Bem num relacionamento Essa mensagem Não cabe Tá certo? Para quem está Num relacionamento E se sente só Existe aqui Uma energia De que Esse relacionamento Não é para você Tá certo? E que vem aí Alguém Ressurge Para algumas poucas pessoas Ressurge Alguém do seu passado É E pode ser Alguém do seu passado Gente Que você não se relacionou Tá? É Quando eu falo Alguém do passado Não quer dizer Que seja um ex Uma ex Entende? Pode ser alguém Que você conheceu No passado Mas que não necessariamente Tenha se relacionado Amorosamente Com essa pessoa E E para a maioria Das pessoas É alguém novo Mais alguém Que traz aí Um reconhecimento Né? Por ser aí Um encontro de almas Entende? Portanto Abra sua energia Liberte-se Daquilo que já Não te serve mais Né? Se você está Num relacionamento Aí Ele não está Te fazendo bem Você está Se sentindo Só Neste relacionamento Este relacionamento Não é para você É a energia Que está aqui Então liberte-se Deste relacionamento Para que você Abre espaço Para o novo Muito provavelmente Você vai ser surpreendido Surpreendida Pelo universo Com a presença De alguém novo Trazendo para você O amor Que você tanto deseja E cuidado Para você não se sabotar Tá certo? Vamos ver aqui Qual que é A Ogan Ngetal 21 Essa é a Ogan Vamos ver aqui O que ela significa Genista Junípero Mensageiro dos deuses Essa Ogan Mostra alguma espécie De perda Que nada mais é Do que uma limpeza Pode ser um desequilíbrio Originado dos seus pensamentos E ou sentimentos negativos No espiritual Devido aos atos negativos Praticados no passado Ou pode ter origem física Por você estar Se intoxicando Ou maltratando Seu corpo Ngetal alerta ainda Para uma perda financeira Ou emocional E neste caso Pode ser que a pessoa O deixe Ou Ngetal diz Que alguém precisa Sair da sua vida Pois não lhe faz bem Prepare-se Escutou né Para você aí Que finalizou uma relação Essa mensagem E para você Que está numa relação E está se sentindo sozinho Sozinha Prepare-se Vamos também tirar aqui Camões né Porque hoje é dia Hoje é dia dos namorados É dia de amar E ser amado É dia de haver energia Para o amor Então vamos ver aqui Um soneto Para amar o amor Vamos ver o que o universo Traz para vocês De mensagem Aqui Olha que lindo O amor é um fogo Que arde sem se ver É ferida que dói E não se sente É um contentamento Descontente É a dor que desatina Sem doer É um não querer Mais que bem querer É solitário Andar por entre a gente É um não contentar-se De contente É cuidar É cuidar Que se ganha E se perder É um estar-se preso Por vontade É servir a quem Se vence o vencedor É um ter Com quem Nos mata a lealdade Mas Como causar Pode o seu favor Nos mortais Corações Conformidade Sendo a si Tão contrário Ao mesmo amor O amor é o fogo Que arde sem se ver Bonito Feliz dia dos namorados A todos vocês Que se conectaram aqui Com a opção número 1 Um beijo no coração Tá certo? Se você está sozinho Sozinha Não fique triste Alegre o seu coraçãozinho E abra espaço Na sua energia Para que esse amor Chegue, tá certo? Um excelente dia E até a próxima Gratidão aí Se você ressoou Deixe o seu like Seu comentário Vamos lá agora Ver quais são as energias Para o grupo 2 E antes de começar Aqui as energias Do grupo 2 Eu tenho que ressaltar Aqui Se você quiser Que eu responda Uma pergunta sua De maneira gratuita Aqui no canal Participe do quadro Pergunta em voga Como participar Do quadro Pergunta em voga Deixe nos comentários Hashtag Pergunta em voga A sua pergunta Lembrando Quanto mais clara A pergunta Melhor a resposta Tá certo? Mais assertiva A resposta Então deixe uma pergunta Objetiva aí E o seu nome Completo e data De nascimento Por que o nome Completo e data De nascimento? Porque existem Milhões de pessoas No mundo E muito provavelmente Pode ter alguém aí Com o mesmo nome Que o seu Então deixe sua Data de nascimento Para que eu possa Ser assertiva Ao pegar a sua energia Tá certo? E aí o que eu faço? Eu anoto a sua pergunta Coloco ali na minha Caixinha de perguntas E faço um sorteio Para fazer o 4 Tá certo? Então vamos lá ver Grupo 2 Sejam todos bem-vindos A estrela Uau E o mago Que energia linda Cavaleiro de paus A temperança E 3 De ouros Recadinho para o amor 10 de ouros 4 de copas Nós somos o mundo Voltando-se para dentro Rainha de copas Receptividade E o mago De novo Esse aqui Tá falante Né? Porque veio carta A mais aqui Pra caramba E de novo Cavaleiro de paus Qual que é a orientação Aqui dos guias E mentores Chakra Sacral Cinco de copas E a imperatriz Vamos lá ver Pra quem se conectou Aqui com a opção Número 2 Pra quem se conectou Com a opção Número 2 Pra quem se conectou Aqui com a opção Número 2 Existe uma pessoa Que vai e volta Na sua vida Né? Definitivamente Existe aí uma pessoa Um cavaleiro de paus Essa pessoa vai e volta Da sua vida Né? Termina a volta Termina a volta Termina a volta E a coisa aí Vocês ficam Num meio que Numa sensação De pessimismo Numa Numa Sensação De Tristeza Né? Por conta dessa situação Não se resolver Pra algumas pessoas Pode se tratar De um triângulo amoroso Pra maioria Não Pra maioria São pessoas aí Que tem alguém Que vai e volta Na vida Então essa mensagem É destinada a isso A essas pessoas Existe aqui uma energia Muito forte De realização De desejo Tá certo? Mas é importante Você trabalhar As suas questões Quais são as suas questões? O seu Se conectar Com a sua espiritualidade E fazer esse trabalho De autoconhecimento Aí Tá certo? Pra que você Pra que você Domine As suas emoções De que forma Dominar as emoções? Conhecendo Profundamente As suas emoções A maneira Como você sente E como você reage As situações Tá certo? Pra que você Promorra um equilíbrio Existe aqui Uma desarmoniazinha No seu chakra sacral Tá certo? Muito possivelmente Trazendo algumas questões Aí como Culpa Vergonha É Dependências Né? Codependências É Algum tipo de vício Ou algum tipo De dependência mesmo No sentido De Se sentir dependente Do outro Pra estar feliz Ou não Né? Pra estar feliz E É importante Que você liberte Essas energias Que você amadureça Nesse sentido Tá certo? Por quê? Essa relação Com essa pessoa Que vai e volta Vai e volta Da sua vida Veio justamente Pra libertar Essas questões E Pra que você Tenha clareza A respeito Do que você quer Tá certo? O que que eu sinto aqui? Muitas vezes O universo Manda Nos conecta Com situações Dúbias Com situações As quais A gente não sabe Muito bem Definir Né? O que vai ser disso O que vai ser disso A gente fica nessa O que será Que essa pessoa Quer? Essa pessoa Né? O que vai ser disso Justamente Pra que a gente Aprenda A ter clareza A respeito Daquilo que a gente Quer Pra que a gente Possa manifestar Entende? O que eu sinto aqui É Essa pessoa Tem sentimentos Por você Tá certo? Pode ser que essa pessoa Tenha alguma questão Aí de trava E bloqueio Muito provavelmente Que eu sinto aqui Questões aí De culpa Que faz com que ela Toda vez que A se aproxime Que sinta Toda vez que ela sinta Intensamente O que ela sente Por você Ela trava E dá uma sumida Né? É isso que eu sinto aqui Tá certo? É E trava E dá uma sumida Né? Quer dizer que essa pessoa Pode sim estar se envolvendo Com outras pessoas Mas isso não quer dizer Que ela não gosta de você Quer dizer apenas Que ela não está sabendo Lidar com os sentimentos Entendem? Mas aqui O recado do universo É Aprenda A limpar E trabalhar Essa energia Sua A ser mais otimista Com relação ao amor E Se você deseja De fato Esta pessoa Se você deseja De fato Esta pessoa Limpe essa energia E foque nesse desejo Porque o universo Vem aqui realizando O seu desejo Tá certo? Existe aqui uma energia De compromisso Na sua vida E eu vou falar isso Bem claro aqui Se você deseja O universo Pede pra que você Aprenda A discernir O que é bom pra você E o que não é bom pra você E Se você de fato Deseja Né? Gosta de fato Dessa pessoa E quer essa pessoa Ao seu lado Com um relacionamento Sério Limpe-se dessa energia Trabalhe suas questões Pra que você manifeste isso Porque tem uma energia Muito favorável A expansão E crescimento aqui E a Manifestar Essa relação Tá certo? Pra quem está aí Os poucos casos Envolvidos Com o triângulo Lombroso É A mesma coisa Foque a sua energia No que você deseja Limpando essas energias E a situação Se resolve E você manifesta Essa relação E pra quem está Se envolvendo com a pessoa Que vai e volta Né? Peraí Porque é muita energia Eu perdi uma Foque no que você deseja Pra manifestar isso Pra quem De fato Escolhe Estar com essa pessoa Foque no que você deseja Pra manifestar isso E se você entender Né? Que não é Não serve pra você Este relacionamento Foque No novo Pra que você também Realize o seu desejo Porque o que que acontece aqui Existe um desejo realizado Mas é importante Que você tenha clareza No seu coração Do que você deseja De fato Entende? Não adianta falar assim Ah, eu quero muito essa pessoa Mas essa pessoa vai e volta Essa pessoa não vem da minha vida Essa pessoa some Mas essa pessoa é complicada Entende? Liberta toda essa energia E pensa apenas Na manifestação Do seu desejo Imaginando Visualizando Essa pessoa com você Né? Já num relacionamento E limpando Toda essa energia De desconfiança De medo De não conseguir concretizar Porque existe aqui Sim Uma chance De concretizar isso Muito Grande Entende? Então é justamente Você limpar As suas energias Limpar o seu campo De visão Os seus pensamentos Para que você se coloque Aberta e receptiva A manifestar O que você deseja Seja Um relacionamento Com uma pessoa específica E seja O relacionamento novo Tá? Existe aqui Essa energia Deixa eu ver Se tem alguma energia Aqui para quem está Sem ninguém Ninguém Solteiro Solteiro Solteira Para quem está solteiro Solteira A mensagem É a mesma No sentido aqui Né? Tira a pessoa Que vai e volta Pare de ser inconstante Nas suas relações Nas suas emoções Tá certo? Pare Liberte-se do pessimismo Liberte aí De questões Que muito provavelmente Você traz Como Algum tipo de culpa Que faz com que você Se sinta não merecedor Não merecedora De manifestar um relacionamento Algum tipo de De vergonha Né? Que faz com que você Reprima Quem você é De fato E não se expresse Na sua melhor versão Né? Liberte todas Essas questões Questões de insegurança Também Liberte essas questões Porque o que eu sinto Aqui é Limpe As suas emoções O seu campo de visão Os seus pensamentos Né? Para que você manifeste Um relacionamento estável O que eu estou dizendo aqui É manifestar um relacionamento estável Para todos os casos Um relacionamento com prosperidade Com alegria Com longevidade Né? Um relacionamento duradouro Mas para isso É importante você limpar As energias E se colocar aberto Aberta E receptivo Receptiva A esse desejo Existe aqui Uma energia imensa De manifestação De desejo Então aproveite E agarre essa energia Tá certo? Vamos ver aqui Qual que é a Ogã Do Oráculo Celta das Árvores É a Edade E ela veio invertida Vamos ver se a Edade Tem invertida E qual o significado dela Vinte e nove Tem umas aqui Tem umas aqui que não tem invertida Tá gente? Por isso que eu falo isso E essa não tem É Bad Não é Edade Não Lê errado É isso mesmo? Não Tem duas É 27 É 27 É Bad E Edade É Edade Aqui ó E ela tem invertida Assim Edade Edade Aproveite Aproveite a energia Desse Ogã Eu vou deixar aqui Próximo à câmera Pra que você Faça um print aí E deixe aí De E deixe aí De arquétipo Pra você Olhar Alguns dias E trazer essa energia Que te concede força Para Nervosinho na porta Que te concede força Para acabar de limpar Essas questões Tá certo? Vamos ver aqui Uma mensagem De Camões Sasuke Vem pra cá Uma mensagem De Camões Antes que ele comece A latir Tá gente? Porque ele comece A latir igual um doido Uma mensagem De Camões Camões Olha Número um Mago A manifestação Olha Tem o Mago aqui Um Tem o Mago aqui Um E o Poema aqui Um Enquanto quis Fortuna Enquanto quis Fortuna que tivesse Esperança de algum Contentamento O gosto De um suave Pensamento Me fez Que seus Efeitos Escrevesse Porém Temendo Amor Que aviso Desse Minha escritura Algum juiz Isento Escureceu-me O engenho Com o tormento Para que Seus enganos Não dissesse Ó vós Que amor Abrir Obriga A ser sujeitos A diversas Vontades Quando Pensamento Excessões Na intenção De libertar Queima Ao vento E deixa ir Tá certo Depois Talvez Você faz Uma Escrita No sentido De ter clareza Daquilo que Você deseja Tá E guarda Com você Alguns dias Tocando Este papel Toda vez Que você Lembrar Pedindo A manifestação Do seu desejo Na verdade Não é pedindo É pegando Toda vez Que você Tocar o papel Com a sua cartinha Do seu desejo Você sentir Essa sensação De já ter Alcançado Esse desejo Para que você Manifeste Isso Tá certo Então é isso Se você Ressolou Deixe o seu like O seu comentário Isso faz muito importante O meu coraçãozinho Fica todo feliz De receber uma retribuição De afeto De todos vocês Tá certo Deixa eu respirar Tem hora que Eu perco o fôlego Um beijo No coração De cada um De vocês Um excelente dia Que seu dia Seja repleto De boas emoções De muitas surpresas Um beijo No coração E até a próxima